Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Financial Times, Meta e Alphabet perdem domínio no mercado de anúncios digitais nos Estados Unidos. As duas empresas vêm perdendo consistentemente participação de mercado nesses últimos anos. Vamos entender quem são os principais concorrentes e por que eles estão querendo entrar nesse mercado de publicidade. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Relembrando que na segunda quinzena de janeiro, a gente dá início à primeira turma de 2023 do Strategy Finance Program. Nosso curso completo de tomada de decisões estratégicas para líderes empresariais. Se você quer ter uma bagagem sólida de finanças corporativas, valuation, análise de investimento e gestão de valor, e também toda uma bagagem de estratégia empresarial, entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte da primeira turma, um curso muito rápido, são dois meses, final de janeiro até final de março. 100% comigo, vocês vão gostar bastante desse curso, vejo vocês daqui um mês. Bora! Vamos entrar na notícia? Depois eu entro até nos financials aqui dos principais concorrentes. Bora! A Meta e Alphabet perderam o domínio sobre o mercado de anúncios digitais no qual reinaram por anos, com a força do duopólio sendo corroída pela competição cada vez mais forte de nomes como Amazon, TikTok, Microsoft e Apple. Vamos lá! A participação somada da Meta, controladora do Facebook, e do Alphabet, controladora do Google, na receita com anúncios nos Estados Unidos, deverá cair 2,5 pontos percentuais para 48,4% em 2022, a primeira vez em que as duas empresas não ficarão com a maioria do mercado desde 2014, segundo a firma de análise de mercado Insider Intelligence. Vamos lá! Será o quinto declínio consecutivo anual do duopólio, cuja participação de mercado vem caindo desde o pico atingido em 2017, 54,7% e deverá diminuir ainda mais em 2024, para 43,9% segundo projeções. No mundo, a participação combinada das duas empresas deverá diminuir 1 ponto percentual, para 49,5%. Então, perdendo bastante participação nesse mercado de publicidade digital, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo. Por que isso está acontecendo? Vamos pegar aqui um pouco da opinião até do próprio Mark Zuckerberg sobre esse efeito. Vamos lá! O executivo-chefe da Meta, Mark Zuckerberg, atribuiu às recentes quedas de receita as mudanças nas normas de privacidade da Apple, que dificultaram o rastreamento de usuários e a publicidade direcionada, assim como a crescente popularidade do aplicativo de vídeos virais TikTok, de propriedade da controladora chinesa ByteDance. Então, vamos lá! Dois principais efeitos, segundo o próprio Zuckerberg. A Apple, que mudou as suas regras de divulgação de informações de usuários dos iPhones, beleza? Isso é ótimo até porque aumenta a segurança e a privacidade de quem tem dispositivo Apple. E a gente sabe que a Apple também está começando a explorar esse mercado de publicidade digital. Então, como você é mais verticalizado do que a Meta, você consegue criar ações para dificultar a linha de receita principal do Facebook. Sensacional isso! A gente estuda esse processo de verticalização e como que ele gera vantagem competitiva. Essa é uma ação específica que a Apple está fazendo contra a Meta. Sensacional! A outra é uma concorrente direta, que é o TikTok, que vem crescendo bastante e vem roubando a tensão de tela, principalmente do público mais jovem. Bom, isso daqui é uma das razões levantadas pelo Zuckerberg. Mas tem outras, vamos lá! A incursão da Amazon no mundo dos anúncios digitais teve grande papel no impacto sofrido pela Meta e pelo Google. Depois de anos sondando o mercado, incrementou os esforços em 2015 e desde então viu as receitas publicitárias decolarem de menos de 1 bilhão de dólares para cerca de 38 bilhões de dólares este ano. Antes de entrar, eu nem sabia o que era a Amazon Ads, disse um executivo da Amazon acrescentando que agora a empresa tem, abre aspas, uma equipe enorme e eu nem sabia que isso existia antes do recrutador me ligar. Então é interessante, porque tem muita gente que não sabe que a Amazon explora publicidade como uma das linhas de receita e vem crescendo bastante e já passou de 5% da receita. E faz sentido, porque a gente estuda também no nosso curso de estratégia que quanto mais acessos e público você tem, ou no canal físico ou no digital, você sempre tem a oportunidade de explorar linhas de publicidade. E a Amazon foi fazendo isso muito bem desde 2015, já mais de 38 bilhões de receita só com essa linha de receita aqui no maior varejista digital do mundo. Interessante, né? Bora! A Amazon e Apple ampliaram suas equipes na área publicitária. Em julho, a Netflix anunciou uma parceria com a Microsoft para criar uma versão de seu serviço de streaming com anúncios. Então diversas empresas vêm tentando abocanhar um pouco desse mercado de publicidade. Qual que é o tamanho dele? Vamos ver? Os grandes nomes do setor de tecnologia passaram a concorrer mais do que nunca por uma fatia do mercado de anúncios digitais de 300 bilhões de dólares. Então imagina, né? 300 bilhões de dólares dominado por duas empresas, se você conseguir pegar 1% de market share já é bastante coisa, em termos absolutos. Então é um mercado muito promissor, onde muitas empresas vêm colocando bastante esforços aí para conseguir ter linhas de receitas acessórias ou eventualmente até linhas principais. Vamos pegar aqui o caso da Amazon, aqui, para vocês verem nesses últimos três anos como a Amazon vem crescendo aí os seus esforços e a linha de receita de publicidade. Para quem está vendo aqui no YouTube, eu estou mostrando para vocês os resultados fechados da Amazon de 2019 até 2021. Vamos pegar a linha de publicidade. A linha de publicidade aqui, pessoal, passou de 12 bilhões 625 em 2019 para 19 bilhões 773 em 2020 e deu uma chicotada em 2021 chegando a 31 bilhões 160. Então, 31 bilhões dos 470 bilhões totais que a empresa tem de receita, teve de receita em 2021. Então o negócio já vem passando aí já longe dos 5% de participação aí de receita. Sensacional, tá? Bora! Vamos pegar aqui, ó, como que está esse ano? Esse ano já está tendo um crescimento acima de dois dígitos, porque, ó, os primeiros nove meses do ano de 2021, eles tiveram uma receita de 21 bilhões 444. Já está em 26 bilhões 182. Então, vai ter ali a projeção de 38 bilhões de receita aqui da Amazon só em publicidade. A Microsoft, muita gente também não sabe, mas também tem uma linha interessante de receita. Vamos ver? Bora! Eu peguei aqui, ó, 2022, 2021 e 2020. Os últimos três anos divulgados pela empresa. Então, ó, para quem está vendo no YouTube também. Lá em 2020, ele tinha uma receita de 8 bilhões e meio em publicidade. Passou para 9 bilhões 267 e ano passado já foi 11 bilhões e 600. Ah, então também crescendo em dois dígitos aí essa representatividade de receita. Dos 198 bilhões de receita total em 2022, 11 bilhões veio de publicidade. Também mais de 5%. E vem crescendo, vem crescendo. Esse ano, por exemplo, nos primeiros, no último trimestre, ele teve uma receita de 2 bilhões 928 contra 2 bilhões 600. Ah, então também crescimento aí já acima de dois dígitos. Então, tanto a Microsoft quanto a Amazon aumentando bastante os esforços para conseguir roubar um pouco de market share, tanto de Meta quanto de Google. E a Apple também. Olha aqui, ó, pessoal. A Apple também surgiu como uma nova ameaça. Suas receitas publicitárias crescendo de menos de 2.2 bilhões em 2018 para mais de 7 bilhões este ano. Embora tenha apenas 1.2% de mercado mundial, já é mais do que a participação do Snapchat e Pinterest somados. E algumas estimativas indicam que a Apple poderia alcançar 30 bilhões de dólares em receita publicitária até 2026. Então, imagina, você está concluindo com Microsoft, Amazon e Apple. Briga de gigantes, tá? E outras pequenas empresas de outros segmentos também vêm querendo abocanhar um pouquinho desse mercado gigante de publicidade digital. Vamos ver? Só esse ano, hein, pessoal? Forbes. Uber aumentará a receita de anúncios digitais com a nova divisão de publicidade. Isso aqui em outubro de 22. Mais uma. Netflix lança plano mais barato com propaganda, como a gente já viu na notícia aqui. Isso daqui foi também em outubro de 22. E até o Walmart, pessoal. Aqui, ó. O Walmart explora mercado de influenciadores para publicidade. Isso foi em agosto de 22. Então, um monte de empresa está entrando nesse segmento. Vamos ver quais são as perspectivas para o futuro? Então, vamos lá. A Insider Intelligence projeta que o crescimento de anúncios do Google e da Meta nos Estados Unidos em 2023 será de apenas 3% e 5% respectivamente, enquanto pelo menos 8% dos seus rivais devem ter avanços superiores a 10%. Então, crescimento já andando de lado dos dois principais líderes de mercado e dos outros concorrentes crescendo acima de dois rígitos. A firma projeta que as operações de anúncios crescerão 19% na Amazon, 26% na Apple, 30% no Spotify, 36% no TikTok e 42% no Walmart. Embora as atuais participações de mercado de muitas dessas empresas ainda sejam pequenas, mas com uma taxa de crescimento muito maior. Vamos ver o que vai acontecer, como que a Meta e o Google vão se defender desse ataque de várias empresas, tanto grandes quanto pequenas, para tentar roubar um pouco de participação nesse mercado rentável de anúncios digitais. Está surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.